Olá pessoal, eu sou o Rodrigo da RE, Prestadora de Serviço, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui com um tanque de leite de 500 litros, acabei de fazer um conserto nele e fiz a verificação da temperatura do leite e a temperatura que está aparecendo ali no visor e está dando diferença de 1 grau. Então a gente vai ter que fazer esse ajuste, caso não seja feito esse ajuste, pode começar a congelar o leite e gerar uma série de transtornos até pelo fato de que a leitura estará sempre com 1 grau de diferença, ou seja, o leite está a 1 grau abaixo da temperatura que está mostrando ali, certo? Então o controlador não está mostrando a real temperatura. Rodrigo, o que a gente precisa fazer? Pessoal, nesse caso aqui, a sonda é uma sonda nova, então é possível a gente tirar essa diferença. Caso seja uma sonda já com muito tempo de uso e você realize a correção, no caso, dessa leitura e ela retorne a dar esse problema, você vai precisar tirar a sonda e trocar a sonda e colocar uma sonda nova, beleza? A imagem não está muito legal, pessoal, porque sabe como é que é, no sítio não tem muita escolha, é o que tem para hoje, digamos assim. Então vou virar a câmera aqui, vou mostrar para vocês tudo certinho e vou ensinar vocês a fazer essa correção nesse modelinho aqui de controlador, beleza? Então, bora para o vídeo. Bom, pessoal, esse é o tanque, agitador está funcionando, aqui a gente tem o nosso termômetro marcando 2.1 e aqui no controlador está marcando 3 graus, tá? Na câmera, tá? Aí no vídeo, no caso, está aparecendo ele piscando, mas na verdade ele está certinho, tá? É só o efeito da câmera que faz isso com os LEDs aí, beleza? Mais ali 3, aqui 2.1, então está dando ali aproximadamente 1 grau, até agora em um pouco está dando 1 grau certinho. Então 0.9 aí. Essa diferença de leitura, pessoal, é bastante simples da gente fazer a correção. Então a gente vai acessar o menu do controlador e vai colocar a senha, tá? Então eu estou explicando para vocês aqui tudo antes, para na hora que a gente fazer ele seja um pouco mais rápido, beleza? Então você vai acessar o menu do controlador, a função F1, que é a função da senha, a gente vai colocar a senha padrão dos controladores FUGAUGE, é 123 ou 123, confirma. E aí nesse modelo aqui é o F2, tá? Esse modelo aqui é o MT516RI. Caso você tenha também um controlador da marca FUGAUGE e precise do manual, tá? Seja um modelo diferente desse, sempre indico que você faça o download. Então você vai lá no Google, coloca o modelo exato, só você colocar manual, contro... Precisa nem colocar controlador nem nada, só coloca manual MT516E, um exemplo, que é outro modelo desse daqui. Vai aparecer o manual para você fazer o download e ter no seu celular, beleza? Então faz o download e vê os parâmetros certinho para não ter erro e não mexer onde não deve, tá ok? Então vamos lá para o controlador agora. Então aqui pessoal, como vocês estão vendo, é um controlador FUGAUGE MT516RI, beleza? 2.9 lá, 2 graus redondo aqui. Então a gente vai tirar a diferença de 0.9 graus para baixo, certo? Então como que a gente faz? Aqui a gente tem uma seta para baixo e uma seta para cima. Vamos pressionar as duas ao mesmo tempo. Opa, não deu. Vou testar de novo. Agora foi galera. Abriu função F01. Dá um ENTER, botão do meio. Com a tecla de cima a gente vai até 1, 2, 3. 1, 2, 3. Confirma. Pronto. Volta no F1. Já está liberado, já sabe que você vai fazer algo certo. F2, que é o deslocamento de indicação para esse modelo, está zerado. Então a gente precisa baixar 0.9. Seta para baixo, 0.9 de correção. Confirma. Confirmou, você pode ou simplesmente deixar o controlador parado, ou pressiona a tecla 7 e mantém pressionado que vai sair desse menu e vai mostrar temperatura. Vamos ver se ele ficou gravado? Já está gravada a diferencial de 0.9. Confirmamos, vamos dar uma acelerada. Então a gente pressiona e mantém pressionado. Ele vai sair do menu. Pronto. Já está mostrando 2 graus redondinho ali. E aqui também 2 graus redondinho. Então dessa forma pessoal, a gente consegue fazer com que o controlador tenha exatamente a leitura da temperatura do leite. Eu sempre indico que faça esse tipo de correção sempre depois que o leite já esteja gelado, tá? Porque daí vai ficar com a precisão um pouco melhor na temperatura. Outra coisa também pessoal, como eu disse antes, essa correção eu particularmente indico ser feito sempre que for substituída a sonda, tá? Até no próprio manual vem lá discriminando para eventuais correções em caso de troca de sonda. Por quê? Uma sonda já velha começou a dar essa diferença, você vai lá hoje e corrige. Vai passar uma semana e ela vai continuar dando diferença. Por quê? Ela está descalibrada. A sonda já não presta mais. Ela começa a dar defeito daí, beleza? E você vai ter que ficar voltando e voltando e voltando. Então como que eu faço? Cheguei no tanque, está congelando, a sonda já é velha, eu já troco a sonda, faço a correção, matou a charada, acabou o problema, não precisa voltar lá mais. Beleza? Agora eu tenho um recadinho muito importante para você que quer aprender tudo sobre manutenção de tanque de leite. Seja um tanque de leite pequeno e já bem usadinho igual esse daqui ou seja um tanque de leite novo e grande. A gente tem o primeiro treinamento 100% online do Brasil de manutenção de tanque de leite. Chama-se a fórmula do tanque de leite. Treinamento completo onde você vai aprender tudo o que você precisa para se tornar um profissional qualificado e reconhecido na sua cidade. Ficou interessado? Quer saber mais? Tem o link na descrição e no comentário fixado. Você vai clicar no link e vai direto lá para a nossa página. E ali se ainda assim você tiver algumas dúvidas tem como você ir falando diretamente comigo. Video aulas gratuitas para você sentir como que é o treinamento. Enfim, está tudo muito bem preparado para você. Beleza? Então não perca mais tempo. Se na sua região tem bastante produção de leite, bastante produtores de leite, com toda certeza vai faltar mão de obra qualificada. Pois você já viu falar de algum treinamento de tanque de leite em algum lugar? Não. O que acontece geralmente são pessoas que migram da refrigeração e vão aprendendo com o dia a dia para o tanque de leite. Mas treinamento, esse é o primeiro 100% online do Brasil. Não fique de fora. Venha você também fazer parte dessa família, beleza? Bom pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado de alguma forma. Se gostaram, não se esquece de dar aquele joinha. Se inscreva no nosso canal. Comenta, curte, compartilha. Qualquer dúvida, qualquer coisa pode deixar aí embaixo nos comentários. Que assim que possível a gente vai fazer um vídeo novo para você. E de novo, vocês me desculpem a imagem que não ficou muito legal. Pois eu estou aqui na propriedade rural do nosso cliente. Dá uma olhada o cenário. Então, não tinha muito o que ser feito. E, como eu sempre digo, você para dar manutenção em tanque de leite não precisa mais do que uma moto com o baúzinho e as ferramentas certas. Que no meu caso, estão todas dentro dessa bolsa aqui. Se vocês quiserem um dia, eu mostro para vocês. Façam uma videoaula aqui de todas as ferramentas que eu carrego na minha moto para fazer esse tipo de atendimento. Por que, pessoal? Mais de 80% dos atendimentos em tanque de leite é eletrônico. Então, você consegue sim resolver com apenas uma moto. Beleza? E, geralmente, tanque de leite está na onde? Está na propriedade rural. Dia de chuva, buraqueira e tal. Não compensa você ficar ponhando o carro para resolver problemas eletrônicos. Então, para isso, uma moto com bagageirinho, um baúzinho, já está de bom tamanho. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Não se esquece. Não perca essa oportunidade. Caso você tenha interesse no nosso treinamento, o link está aqui para baixo. Fiquem todos com Deus. Por hoje é só. E até a próxima.